Olá, pessoal! Vim falar pra vocês que a água de cheiro também entrou na Blue Friday do Shopping. Vou mostrar pra vocês alguns produtos que entraram na promoção. Nós temos aqui o Kit Gold, com a fragrância do Camaro Black. Nesse kit, você vai levar a Necessaire, o shampoo, que é cabelo e barba e a pomada modeladora, de R$ 89,90, tá saindo por R$ 59,95. Temos também a Colônia Lorde, da linha 1920, com 50% de desconto. De R$ 139,90, tá saindo por R$ 69,95. Fragrância feminina, nós temos o Esmeralda, da linha Pedras Preciosas, de R$ 99,90, por R$ 59,95. E aqui, pra arrasar de vez, nós temos Pag 1, leve 2. São os hidratantes da linha Crazy, a fragrância Baunilha e a fragrância Maçã Verde. De R$ 131,80, vai sair por R$ 65,90. Então já corre pra cá, vem aproveitar as nossas promoções aqui no Shopping Santo André.